E aí Virou acho que dois aqui. Tem um pouco de jogo no seu bug. Seu bug tá meio jogada. Ganhamos? Ah não, ele fez a primeira parte né? Ah, foi fácil, foi difícil. A gente tem uma simulação agora. Quem você vai pegar, eu deveria abrir portas para os seus sonhos. Mas... Achar um dia por último, hein? Pode escolher o... Ah, agora pode escolher outra equipe? Olha aí. A gente escolheu a melhor equipe pra ir agora. É, você não tem dinheiro. Suposta. Apenas lembrem do próximo jogo. Isso deveria ser reassurante. Que? Entra na Matrix. Tela branca. Tela branca. Falha na missão. O teu parceiro sai... Caraca! Mas já? Tem que fazer isso corrupção ou pode simplesmente resetar. De qualquer forma, deveria descargar alguns dos sistemas de Zin. Ok, corre. Ih, caralho! Nossa! O que é que a gente vai fazer? Bem, certamente vai ter feito aquele super parceiro, sabia? E o outro 1%? Porque eles estariam com a gente agora como super. Entendeu? Essas são as bombas digitais? Entendeu? Põe, eu caí, cara? Entendeu, viado? Não. Bob, porra. Olá! Vocês precisam saber que estamos chegando. Eles estão em todo lugar. Então, faça o que vocês fazem o melhor. Melo, cobre a minha mão! Certo, estou aqui! Ok, isso é bem perto. Estou muito perto. Ativar o que? Matem os Alimenígenas. Os Alimenígenas? Ah, é a granada, granada, granada! Max, tem alguma forma que você possa ajudar a Kinsey e rapidamente o processo? Não de aqui! Não, não, não! Estou bem em choque. É como você vai trabalhar mais como um time aqui. Na verdade, eu normalmente nunca vou entrar no campo com a Aja! Excitante, não é? Não! Cara, o cara está em cima da bola! Olha isso! Defendo o portal. Tranquilo. Nossa! Caiu! Pô, estou sem munição, cara! Que isso, cara? Estou com 60 balas só. De que? De 12. Ai ai, quem é que está dando tiro? Por que isso? Quero ver o grandão? É! Acabaram, está acabando! Boa! Bem, deixem essas coisas em casa. Não sei se você não consegue ter essa coisa em casa. Não sei se você tem que ter essa coisa em casa. É só eu mesmo, só amigos. Showbos. Tá metendo-a-a-a-a-neles. Ih, corre, 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 maluco. Já saí. Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí, para não perder aqui a prática. Ok, então. Tchau. É um ordem. Eu pego uma meta para você quando está tudo bem. Nossa. A segunda porta está dentro pela arena. Eu já peguei uma porrada, cara. Não aparece mais, não. Ah, pra tu aqui não tem, não? Não, se eu já peguei, não aparece pra mim, não. Ué, cara, mas então você pegou e eu não tava junto contigo. É. Não se preocupe tanto. Besides, não é que isso vai te machucar ou algo. Mas ainda... Tem certas pessoas que eu preferiria não correr por você. Vamos, você põe a floresta e eu estou indo, parei. Na verdade, você fez. Você é o que fez todas as escolhas para mim. Ei, nós não sabemos se vai ser o Kill Bane. Vai ser tudo bem, Matt. Mesmo se uma armada de Kill Bane vem me atrapalhando. Você realmente teve que colocar essa imagem na minha cabeça? Oh, vamos lá, seu grande bebê. Ok, isso é tudo. Comece a acelerar a área. Você quer me dizer algo que eu não sei? Eu estou tentando ser... É, Grant. É, eu estou na merda? É, eu estou na merda. 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 Man, eu vou admitir que eu pensei sobre te matar hoje. Mas, apesar disso, eu tenho que ser honesta. É, 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 congela, congela. Cara, eu estou na merda, viado. Por quê? Ali, tem sangue ali, ó. Por que eu estou na merda? Tá tomando tiro, porra. De quem? De onde? Vai, aí, o avião. Eu estou usando a SMG. Ô, caralho, xx. Ali, ali, ali. Ai, 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 é merda. Tem uma merda em cima de mim? Vai, vai, vai. Caraca, muito lento, cara. Esse... Ai, caralho, a granada. Muito lento a recarga do... 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 Do no coisinha. Do no coisinha? É, a recarga do coisinha. Ali, 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 ali. Lá, lá, lá. Boa. Caraca, eu estou ficando sem município. Então, 16, 20. 16... Ele tem que ter 16 balas. Caralho, outra arma, cara. Não, essa é a melhor. Tô usando só essa SMG. Caralho, acertei! Ai, ai, ai! Porra, joga! Caralho, eu vou morrer. Foi. Ai, merda. Vai, vai, vai! Corre, 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 corre! Ai, acabou o poder! Caralho, caraca, eu caindo no chão! Pod... Caraca, Juro, que maneiro. Eu caindo no chão, o poder voltando. Porra, caralho, tá ficando uma merda essa visão, hein. Caralho, o sangue não sobe, não, maluco. O que? Oh, meu Deus, não! Você acha que eu iria ver esse lugar? Não, se você secretamente esqueça de usar essa... Acertei essa última frase e você vai esquecer alguns minutos. Caralho, tem um carro aqui na pista que está correndo muito rápido, viado. Tudo está correndo rápido. Tudo está correndo rápido. Está tudo doido. Caralho, o mundo está maluco. Caralho, eu ainda estou precisando de sangue, Molly. Também estou. Pô, eu vou usar um... Ah, é aqui. Eu vou atacar de longe. Haha, vai nessa. Ok, terceira vez é um charme. É assim que você faz... Ai, ai, ai! Da puta! Parece que eles estão colocando a cozinha de sink em você. Estou atacando de longe. Oh, é. Eu preciso de sangue, 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 sangue. Se aparecer sangue aí, me avisa. Não. Pronto, já está bom. Já está bom agora. Pronto, vamos pedir minigun agora. Que não tem nada de mini, né? É, o cara está vivo. Vai acabar minha... Minha munição da SMG. Porra! Cá boa. 50 segundos ainda. Porra, vou subir aqui, oh. Caralho, como é que eu caí, cara? O cara cai do nada. Já reparou, velho? Vai, ai. Ai, errei. Boa. Lê, lê, lê. Ai, granada! Ae, tá acabando. Olá! Você pode querer chegar a um portão. Então, realmente. Ok. Corre. Ah, não! Eu te disse! Sim, você fez. Ele consegue ficar em cima, tranquilo? É o Sense Flow, não é o Red Bull? Sense Flow. Caralho! Escapar da simulação. Tá da simulação! Caralho! Caralho, essa tela mudando tá me fudendo. Tá pronto! Estavam perto de sair. Tudo bem. Exatamente. O que? 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 Tô dando tanto tiro. Não sei, viado! Tinha um plus no meio do caminho, mas eu decidi não pegar. Esse daqui eu vou pegar Ali, ali, ali Caralho Erro Ih, fodeu Sai daqui Caralho, tem um pouco de jogo no seu bug Caralho Caraca Continuar jogo Caralho Caraca, what a hell, cara O bug é jogado Vamos pegar o lugar de estar com a gente de novo? Agora a gente entra na parada, agora todo mundo Poxa, um dia não estava com a gente Que bom Opa Sem poderes Não gosto de não poder utilizar a minha arma Eu também não Vamos mover Você está sendo presidente, indigrate aqui Isso é por isso que eu peguei a B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Kinsey, você está atacando esse navio? Não, por que? E se tem alguém que saia de fogo aqui? Eita Eita Caralho Eita Caralho Caralho Pegou a escudo Pegou a escudo? Peguei Pussy Eu vou dizer um suco espacial e uma arma muito grande Você deve estar chegando na armadura agora Temos uma porta em frente Kinsey, a porta está feita Caralho A porta está feita É na porta Caralho Você está na sua arma Prova-se Ai, Predador Porra, Predador não, cara Predador com uma bolinha ainda Que, que rela Ai, estou na merda Sim, matem o diabo. Eu estava esperando mais de um plano. Você estrategizou, eu vou para a revenge. O que é que abriu, hein? Deu não. Ai, 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 caraca. Está foda. Estou vendo nada. Porra, o carinha rielando ali, olha. Porra, caí, cara. Pelo menos o sangue volta cheio. Pô, tem um robozão aqui, cara. Caralho, fodeu. Quem caiu? Quem caiu? Alguém. Ah, caí também. Fodeu. Quem caiu? Quem caiu? Cadê? 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 Está onde? Eu caí. Eu estou no meio do corredor. Porra, sério? Olha esse canha louco. Que pariu. Eu fui correndo e apertei perto do cara. Caralho. Tem que ficar no canto, cara. Está maluco? Eu estava no canto. E ai tinha um robô gigante para destruir. Seu maluco. Ele jogou as bombinhas e eu tive que escapar para algum lugar, porra. Cara, tudo de novo. Porra, não tem cover, cara, nessa merda. Claro que tem, cara. Olha ali. Só fica ali no cover. Fica do outro lado, porra. Não vai ficar no mesmo lugar que eu, né, viado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claro que tem que cover. Então vem pra cá. Você estrategizou. Eu estou indo para a revenge. Eu consigo segurar aqui sozinha. Eu estava segurando na outra. Ué, sabe? É muito ruim, cara. Bom de ser o presidente. Não. Tem ninguém mesmo aqui não, cara. Toma headshot, viado. Toma headshot, viado. Ué, está mais fácil agora? Não. Fácil, desde a esquerda. Porra, esses robôzinhos, cara. Essas bolinhas. Ai, porra. Ei, como vai lá, Shandy? Oh, você sabe. Hacking a tecnologia Helium e a tecnologia enquanto sendo tirada. Como você acha que vai? Ah, não, cara. Sai, sai. Porra, vou cair. Caralho, essa arma é muito ruim, meu irmão. Que arma horrível. Porra, vou cair. Usa a pistola, cara. Que é o 38. Vai, sai, sai. Vai fugir não, porra. Ah, não. Porra, todas essas armas são lixo. Aí. Aê. Nunca te confundi por um segundo, Shandy. Ok, eu vou entrar. Cova-me, então volta ao navio. Ah, obrigado. Que noite. Aqui, aqui, aqui. Bem, bem, bem. É um robô, não é? É um robô, não é? Não, não é? É um arma de poder. Caraca. Agora fodeu, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.